MÚSICA Tá uma vaquinha aí, junta dois mil real, compra cinquentão de carne e o resto de droga Muriel Henrique, o garoto do Eletro House MÚSICA 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 Alô, a vaquinha aí Alô, a vaquinha aí Junta dois mil real Compra cinquentão de carne E o resto é de droga Tá brincando Fazer o que com esse monte de carne? Alô, a vaquinha aí Junta dois mil real Compra cinquentão de carne E o resto é de droga Tá brincando Fazer o que com esse monte de carne? Fazer o que com esse monte de carne?